Olá galera, um vídeo sempre pedido aí no canal uma galera que me acompanha também no meu estado não é pedaço, é o psiquiatruco nunca mais você trouxe um vídeo de casa aí pro canal, galera eu tô atrapalhando demais, tô em falha com vocês aí, psiquiatruco tô em falha com vocês aí no canal, né porque eu trabalho, galera, e eu trabalho agora o meu trabalho tá mais perto, se torna 40 km pra ir e 40 pra voltar, de primeiro era 55, mas diminuiu agora 15 né, tá mais pouco, e eu quero, já oferecer esse vídeo aqui ao filho de Edinho, né ao filho de Edinho aí, de Caciba de Baixo quero oferecer logo esse vídeo aí, que eu vou, eu sei que esse vídeo vai sair aí pro canal tô saindo agora abaixo de Deus sozinho, fazer esse vídeo aí pra vocês né, a carrinho de Santa Cruz que sempre os acompanha também aí e quero dizer a vocês, galera, que tô contenta, cada um de vocês que tem chegado aí cada um comentário, de bom e de ruim né, que sempre tem a crítica e tem a vontade, né, quem tá na gravação é massa, galera e eu, quem tô aqui, vou tá na escola por isso que eu vou fazer esse vídeo agora vou tentar, né, que vou sozinho aí, por fé em Deus e vamos lembrar o nome do filho de Edinho, de Caciba de Baixo que eu me esqueci agora não sei se é Luquinha o nome dele, é que aí muita gente aí eu me esqueço, galera o nome de cada um, né mas tô grato a cada um de vocês acompanho o filho e já já eu tô na mata aí pra vocês cuida cuida, meus amigos tem uns 40 minutos, o cachorro tá sumido deu uma sumida, eu acho que ele sentiu alguma coisa e eu tô por causa mas a Camila aqui é pesada, galera olha aí a mata acaba não, eu gosto quebrar um pau, não e os cachorros novos também, galera os dois boos, acharão os cachorros novos, os cachorros novos filha a cachorrinha de Mocota tão com a cebola já caçando bem atalho o cachorro, velho pensa a roda pro cachorro, velho tá dando, ele tá dando também não é fácil fazer um conteúdo desse aí, não, galera cuida cuida, galera eu tô indo lá agora mais de hora tá sumida oi Cachorros novos não chegaram lá ainda não É Kaique Quero mandar uma bateria no meu amigo Kaique De cá cima e de baixo Kaique Filho do nosso amigo Edinho É pau e choque meus amigos E aí 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 Coisa linda Coisa linda E aí 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 Quem é que faz uma imagem dessa aí para vocês aí? Só eu mesmo, sou meio doido. Estou arriscado aqui de levar um barco para o trem. Agora olha a altura, viu, galera. Olha a altura aí. Que eu subi aqui. Olha. Olha. Agora tem a coisa, viu, é lindo, viu. É lindo de verdade, olha para aí. Fêmea, galera. Olha. Faz medo de ela atacar, galera. Você é brabo, viu. Olha para aí. Cai em cima do cara, viu. Aí é lindo, viu, galera. Aí é lindo. Aí merece um joinha aí, um like aí, viu. Quem preserva sempre tem, viu. Cuida. Que a gente tampou cá. Olha. Que bicho bonito, olha. Vambora. Fendi hoje agora. Sim, galera. Antes de eu descer daqui, olha. Eu me lembrei, olha. O nome do rapaz lá. Vamos mandar um abraço para ele. É Caique. Filho de Edim. E João. O filho de Doda. E de Gigi de San Domingo. Um abraço aí. Tamo junto, isso. Olha. Velho duro. Aí, olha. Fica com essa imagem aí, olha. E vamos para frente. Bora, Duque. Fica. Bora. Bora. Vamos para frente, que a macambira aqui é pesada. Cuida. Aí, olha. Os carros vão tudo, mas, olha. Para dizer, não, o carro vocês voltaram aí, olha. Olha. Cuida, galera. Saí aqui agora nesse estado. Meio cansado. Agora é aqui para tomar uma aguinha agora, galera. Eu quero mandar uma abraço aí para o meu amigo carioca. Eu passei de dar uma rota, mas eu, desde enquanto, me chamo para dar uma rota. Quando eu tenho tempo, né. Eita, gente. Vou cá de quento, galera. Mandar um abraço para o Samuel, meu menino. Também, né. Para todos que são inscritos no canal, né. Deus te abençoe cada um de vocês. Tamo junto, galera. E estou já saindo na estrada. Porque o Sajão, quando desce dez... Dez para meia-noite, viesse me buscar na estrada. Que é longe, meu filho. Daqui para casa agora, agora é longe. Aqui eu estou em uma varela, galera. Uma varela de pesada. Uma varela. Aí, olha. O carro sumiu-se. Depois daquela coada que ele deu, ele sumiu-se. Dá uma sumida aí. E eu estou por aqui. Agora, tomando uma aguinha para esfriar a coisa. Porque eu estou meio enfadado. Eu vim fazer esse vídeo para botar no canal, galera. Para não estar sem vídeo aí. Porque amanhã é dia de eu trabalhar. A bocada é quente, ó. Um abraço para meu amigo Manuel de Caruaru. Rafael Silva de Campina Grande, né. Já veio pescar comigo também. Um abraço para meu amigo Cinti Cesar. A gente está fazendo uma casinha agora para... Uma pessoa que está precisando. Eu junto com ele. E a galera junto aí que quiser participar também e ajudar. Mas, se Deus quiser, juntos somos mais fortes. Quem não conheceu o canal do nosso amigo Cinti Cesar também. Rala lá, dá uma olhada. Não paga nada. Tamo junto, meus irmãos. Tamo junto. A batalha é grande, viu. Mas, com fé em Deus. Eu estava fazendo umas coisas, galera. Aí. E... Estava analisando, galera. Direitinho. Né. Que eu tinha prometido a vocês lá atrás, no começo do meu canal. Mas, como eu fui deixando as coisas se levarem, galera. Dando uma parada. De fazer algumas coisas aí. Também logo o tempo corrido, né, galera. E agora, se Deus quiser. Eu vou voltar a fazer tudo que eu fazia. Em nome de Jesus, eu vou voltar a fazer tudo que eu fazia. Que Deus é grande, galera. Ele é maior do que Deus ninguém. Na vida da gente só basta saúde, galera. Saúde. Não tem riqueza maior do que a gente. É saúde, não. E um teto pra morar, não. Dinheiro. E fama. Não vale nada no mundo, não. Vale assim pra gente comprar alguma coisa, mas... Pra gente dizer assim que tá atrás de mídia, passando por cima. Vocês podem ver. Que desde que eu tenho esse canal, há três anos atrás, eu nunca passei por cima de ninguém. Pra tá atrás de mídia, botando vídeo e mentindo. Não. Nunca, nunca. Mas... E prometi a vocês que iam fazer umas coisas e não tinha feito, galera. Assim, né, conforme o tempo, o trabalho e as coisas, mas... Eu tô em dívida, eu tô em falha com vocês aí. Nós vamos botar em dia, viu? Cuida. Que já já a gente tamo na estrada. Meu zaquinho aí, pra não dizer que eu não ando com nada. Só a coleira do cachorro, um saco se chover, ó. Uma petequinha e... Uma foice. E a garrafinha d'água. Cuida que nós tamo pro carro. E a lua. Ô, véi, duro. Cuida, meus amigos. Ó aí. Dez pra meia-noite. Como combinado, vamos botar também buscar na estrada, né? Vou sair aqui na estrada, graças a Deus. Só deu uma beira. Ainda não peguei meu tatu não, viu? Porque você sabe que o baião aqui é pesado, que é todo aqui. Depois de agora, de caçar o varengal, meu filho, fique tranquilo. Fique tranquilo, não vai arrumar problema nessa hora, não. Depois... Depois de uma caçada, de um cachorro, a gente quer arrumar um problema. Eu não arrumo não, meu amigo. Fique tranquilo. Eu não peguei, consegui pegar o tatu ainda, galera, pra vocês. Mas eu vou pegar. Eu não peguei com o cabeludinho, né? E eu vendi-lhe. Quieta, duque. Mas eu tinha duque, né? Tem duque. Já sabe, eu fui de meu amigo errado. E outra, galera. Quero dizer a vocês. Vocês que gostam do esporte, sempre preservar. Quieta, duque. Depois de amarrar o varengal, rapaz. Sempre preservar a natureza. Você que gosta do esporte, né? É amante a natureza. Mas isso aqui é apenas um vídeo. Que eu tô trazendo mais um pra vocês no canal. Aqui é assim, ó. Aqui não tem nada a ser ver com isso. Aqui é só apenas pra fazer meu vídeo. Pra o canal não ficar sem vídeo. Chega, duque. Você beijo. É isso aí, galera. Quero dizer a vocês que tô grato a cada um de vocês. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Cuide. Tamo junto. Tchau.